Oi turminha, eu vim apresentar para vocês a escaleta. Ele é um instrumento de teclas, porém, se eu apertar, ele não faz som, porque ele é um instrumento de sopro, eu preciso assoprar para poder gerar som, quer ver? E é isso aí! Que som é esse? O cravo brincou com a roda, embaixo de uma tacada, o cravo saiu ferido, a roda ficou dançada, o cravo ficou dançada, o cravo fez um desmai, E a roda foi só chorar A roda se ferenada, o cravo foi enviar, As flores fizeram festa, o cheiro de uma tacada, A roda se ferenada, o cravo foi enviar, As flores fizeram festa, o cheiro de uma tacada, A roda se ferenada, o cravo foi enviar, 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 Obrigado.